Música Fala aí pessoal, aqui eu falo o Rodrigo e vamos para Internacional e Caxias É a sexta rodada do Campeonato Gaúcho 2021, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 E é isso aí galera, vamos com a equipe do Internacional O Inter que na última rodada venceu o Novo Hamburgo fora de casa por 1x0 E está na segunda colocação com 10 pontos, encarando a equipe do Caxias Que vem de vitória, 2x1 contra a equipe do Esportivo, o Caxias Que é o terceiro colocado também com 10 pontos É confronto direto entre o segundo e terceiro colocado E o Internacional já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Gaúcho Continue em Filme Fortes aqui no canal Também quero agradecer muito a cada um de vocês que acompanharam aí os jogos Os últimos jogos do Campeonato Gaúcho por aqui Tanto do Inter, do Grêmio, do Juventude, do Ipiranga, do Caxias Tivemos jogos do Caxias também pela Copa do Brasil Muito obrigado galera e tamo junto E vem trabalhando a equipe do Inter, para a Chates Procura espaço, tocou para a Nonato que pegou de primeira A bola desvia no meio do caminho e é escanteio Aí a boa jogada trabalhada do Internacional O Nonato pegando de primeira Descanteio aqui pela direita vem Cruzamento dentro da área Mandou subir o João Pégo A bola sobrou para a Prachetes Ele toca para a Rodinei Belo tapa Olha o cruzamento na medida Tira a zaga do Caxias Repressão da equipe do Inter Rodinei tocou para Marcos Guilherme Devolveu para a Rodinei Fez o cruzamento na medida Tira a zaga Complementa do jeito que dá Está fechadinho a equipe Do Caxias ali na entrada da grande área E tenta armar um ataque agora O Inter pressiona em cima Tenta sair jogando Valeu a pressão Nonato Toca para a Edenilson Belo passe para a Prachetes Vem avançando a equipe do Inter Marcos Guilherme Termina aqui pela direita Vem a passagem de Rodinei Cruzamento lá dentro Fechou e o Roberto E é escanteio Escanteio aqui pela Direita É pressão Na equipe do Inter Aí a bola alçada lá dentro Chega cortando para ali a zaga Tem Edenilson na cobrança Vai mandar a bola lá dentro Edenilson mandou na medida Fechou o Moisés A cabeçada Que passa com perigo Chegou fechando bem Por ali o Moisés Passa por cima Do gol E apenas Tiro de meta Marcelo Pitol Estoura lá para frente Mila Dividiu com o Moisés Essa bola sobra aqui Para Edenilson Ele já acelera com o Nonato E vem trazendo a equipe Do Internacional para o ataque Nonato dominou Segurou Tocou Belo lance Vem avançando bem o Inter Jogada de linha de fundo Para fazer o primeiro gol O bate-remate Vamos lá Sopra ali para o goleirão Tranquilo Segura firme Marcelo Pitol Tenta sair jogando ali Pela direita O Internacional Adianta a marcação Caxias tenta sair jogando Mais um lançamento Lá na frente Tranquilo aqui Para Rodinei Para Chetis Está com ela Belo tapa Para Marcos Guilherme Jogada de linha de fundo Cruzamento Desvia aqui na Marcação E é lateral 30 minutos Da primeira etapa Por enquanto 0 a 0 É lateral cobrado Rodinei está com ela Tocou na entrada Da grande área Cuesta Bateu para o gol Para fora É o zagueirão Aparecendo ali Na entrada Da grande área É o Inter Na pressão Partindo para cima Estoura lá para frente Sobe Moisés Ganha mais uma Yuri Alberto Pressiona por ali Vem trabalhando Caxias Nonato também Está na marcação E o Nilson Tentou o corte Chega Moisés Na cobertura Zé Gabriel Abre lá na esquerda Para João Pego Ele tenta avançar Por ali Tenta o tapa Na frente Para Moisés Belo lance Vem descendo bem A equipe do Inter Moisés levou Na linha de fundo Cruzou na medida A bola passa Ninguém consegue Chegar finalizando Melhor para a equipe Do Caxias Que tenta escapar Aqui com Mazola Mila Domina pelo meio Segura Devolve para Mazola Na esquerda Levou Linha de fundo Chega a fim A marcação Corta E a bola Sobra aqui Para Vitor Cuesta O Inter Parte para cima Marcos Guilherme Dominou Segurou Tocou Sobrou ali Para Nonato Vem avançando A equipe do Inter Belo tapa Na meia Vitor Cuesta Tocou Para Praxetes Ele divide Com a marcação Ganhou Levou Linha de fundo Cruzamento No meio Tira a zaga E a arbitragem Aponta Final É isso aí galera Final De primeiro tempo Jogo movimentado Jogo dinâmico Por enquanto Internacional Zero Caxias Também zero É isso aí galera E o Caxias Já está jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É pessoal O Caxias Partindo para cima Em busca aí De fazer Uma boa Primeira fase Em busca da Classificação A semifinal Caxias Que por pouco Não foi campeão Gaúcho De 2020 Acabou perdendo A decisão Para a equipe Do Grêmio Ivan Ele que fez um Hat-trick Ele que é o artilheiro Do campeonato Gaúcho Jogou Oliveira Está com ela Riscou para o gol Espalma Danilo Fernandes Vai Bem o goleirão Do Inter Tem lateral Ali pela esquerda Mazola Domina Toca atrás Para Juliano Juliano Tem espaço Tocou para John Clay Que bateu para o gol O desvio Quase Engana Por ali Um goleirão Do Inter É pressão Da equipe Do Caxias O Inter Se segura Bruno Toca na meia Marlon Tem espaço Segurou Achou John Clay Vem avançando Bem o Caxias Belo tapa Nas costas Na marcação Ivan Cruzou no meio Se segura Por ali Faz o corte O Rodinei Marcos Guilherme Vem na cobertura Toca para a Chats Vem descer Na equipe Do Internacional Rodinei Vem descapar Ali pela direita Acelera A marcação Está em cima Consegue o corte Vem trabalhando Na equipe Do Caxias Juliano Fez um 2 Passa aqui Pelo círculo central Tem a movimentação Tem espaço Juliano Arriscou para o gol Nas mãos De Danilo Fernandes Ele tem pressa Sai jogando Com o Nonato Moisés Domina aqui Pela esquerda Já adiciona João Pégo Ele domina aqui Pela lateral esquerda Vem avançando Na movimentação Volta aqui Nermi Matz Lentou o tapa na meia Errou na saída De bola O Caxias Yuri Alberto Tocou para Moisés Cruzamento lá dentro Tira a zaga Sobrou para Edenilson Tentou limpar a marcação Melhor para Diogo Oliveira Mas a arbitragem Mandou seguir o jogo Belo corte de Edenilson Olha a descida Da equipe do Inter Marcos Guilherme Toca atrás Procura espaço Vacilou ali na sequência E o Caxias Tenta encaixar O seu contra-ataque Volta ali na cobertura Nonato Dá valendo isso tudo O jogo está aberto Melo tapa para Marcos Guilherme Nas costas da marcação Levou na linha de fundo Pressiona em cima Marlon Tenta o corte Levou Dividiu Opa E está marcado o pênalti Está marcado Penalidade máxima Para a equipe do Inter O Marlon Acabou puxando Marcos Guilherme Dentro da área Opa Foi falta Falta para a equipe do Inter Vitor Coesta Lançou lá dentro Tira a zaga Nossa O desespero dos jogadores do Caxias Foram tão grande Que eu jurei que tinha sido o pênalti Se engana o narrador E parte para cima A equipe do Caxias Belo tapa para John Clay Tem a movimentação pela meia Ele pisa na bola Segura Tenta um tapa na frente A bola sobra por aqui Tenta recuperar a equipe do Caxias Já no campo de ataque João pega O dividiu Brigou Toca atrás O tempo vai passando Por enquanto Zero a zero O Internacional vai empatando Com o Caxias Resultado excelente Para Grêmio E também para a equipe Do São Luís Olha a descida Mazola Bateu para o gol Para fora Passa com perigo Que jogo é esse Meus amigos Grande chance Na equipe do Caxias O Mazola pegando de primeira Danilo Fernandes Estava ligado ali no lance E sai jogando a equipe Do Internacional É instantes Finais de partida E arbitragem A ponta final É isso aí galera Fim de papo por aqui Internacional zero Para o Caxias Também zero É isso aí galera Campeonato Gaúcho Que provavelmente Terá aí uma paralisação Por conta da pandemia Da Covid-19 Ainda não temos Uma data certa Referente a paralisação Qualquer novidade Eu trago aqui para vocês Beleza? Então é isso galera Forte abraço Tamo junto Fique ligado por aqui Amanhã ainda teremos Mais uma partida aí Pelo Campeonato Gaúcho Teremos um jogo entre Juventude E Grêmio Jogo válido aí Pela sexta rodada Beleza? Forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu O melhor time Outro Bela sexta rodada